Aqui é o zagueiro Felipe Carvalho, me apresentando para vocês sua nova contratação de juventude. Estou incluído nesse novo projeto, ansioso, já para estar chegando em Caxias, tudo prontinho, logo logo está aí para conhecer o clube mais, conhecer todo o pessoal e o principal de tudo é começar essa preparação, porque vem um ano maravilhoso, 2023, espetacular para nós, projeto do clube, show de bola e essa é a pegada, vamos com tudo, vamos a Rio A e o Puff! Tchau, tchau!